Não me façam perder tempo! Eu vou te dar um segundo. Afaste-se. Por que ainda vocês estão de pé? Achou que se agacharem o joelho só bastava? Como era mesmo ditado? Obedece quem tem juízo? Estou vendo que você não dá valor a sua cabeça. Eis aqui a volta do rei das maldições. Apareceu por pouco tempo mas foi tempo o suficiente para fazer a maior zona e desgraçar a mente do nosso protagonista. A partir daqui é quando o arco de Shibuya agravou a depressão de muitos espectadores. Incrível como só acontece desgraça nesse arco e o nosso menino Itadori fica totalmente depressivo. Confesso que fiquei com dó e vontade de abraçar o garoto. Suas fedelhas, vou começar por vocês. Tinha um assunto a tratar comigo, não é? Prossigam. Há um homem vestido de monge com uma costura na testa. Mate-o, por favor. Nós dois sabemos a localização de mais um dedo seu. Se o Senhor matar esse homem por nós, vamos dizer onde ele está. Vocês podem se levantar. Não será o mesmo que um ou dois dedos lhes daria o direito de me mandar fazer alguma coisa? Como é irritante. Fósão! Fóssona! Moa! Moa! Mãe Para a Missão! Tchau.